Música Salve galera, essa é mais uma edição do Almanacs e coleções Galera, estamos aqui com mais um final de semana Desejando, espero que todos tenham tido um ótimo dia dos pais Um dia dos pais maravilhoso para todos Eu sou Ricardo Ribeiro E venho trazer para vocês, que eu gosto sempre de trazer Eu acho que a galera sempre gosta de passar o final de semana Assistir os vídeos de aquisições Venho trazer para vocês os vídeos de aquisições As primeiras aquisições de agosto São trazidos em um Almanacs e coleções E para manter aquele velho procedimento Aquela velha tradição Queria trazer aí, além de desejar O Feliz Dia dos Pais a todos Queria trazer aí, boas-vindas Sempre fico muito feliz Para desejar isso aí, as boas-vindas Aos novos inscritos do canal Tem muita galera Tem muita gente boa acompanhando o Almanacs e coleções Então, quem ainda não faz parte Vem para cá Venham fazer parte da família Almanacs e coleções Galera, é o seguinte Eu sempre gosto de tipo Os vídeos eu gosto de divulgar Sempre para curtir bem o domingo Para passar sempre o final de semana Mas, infelizmente No horário que às vezes eu tenho disponível para gravar Não deu Infelizmente Eu acho que para quem gosta de produção De vídeos Eu acho que vai entender a minha situação Que, por exemplo, aqui Minha vizinhança animada Então, volta e meia tem Tem uma festa Tem um som alto em volta Deu Ou tem um Porque nossos verdadeiros inimigos São nossos Nessas horas Vamos dizer assim Colocação São os famosos Sons externos Que se volta e meia Se iram de participar De nossos reviros É um som alto É um carro passando É uma festa É um cachorro latindo Infelizmente Mas a gente procura melhor horário Às vezes a gente não tem Todo o equipamento disponível Ou local disponível Às vezes tem locais disponíveis Com maior qualidade de som Ou isolamento acústico Que necessita Infelizmente aqui eu não tenho Mas O ajuda aí Com o crescimento Do Almanac De coleções Quem sabe futuramente A gente consegue Um estúdio legal Um lugar Adequado Para de gravar Em qualquer momento Em qualquer evento Eu, por exemplo Aqui Eu necessito De um horário mais calmo É tudo calmo Tudo quieto Que aí eu gravo O meu review Quando você vai Vai fazer review Você vai escutar O cachorro latindo Você vai passar Um carro Buzinando Freando Uma festa Um som muito alto Do lado E isso é terrível Para a gente Por isso que eu estou Postando esse vídeo Um pouco mais tarde Mas eu espero Que a galera Todo mundo curta E que todos Tenham tido Um feriadão É um dia dos pais Muito bom É um parabéns A todos Um feliz dia dos pais A todos Todos os amigos E o seguinte Galera Queria começar Esse review Trazendo Muitas novidades Coleções Sendo completadas Raridades Raridades Encontradas Tá Edições Que tragam Que trazem Pelo menos para mim Eu espero que consigo Passar para vocês E dividir com vocês Aquela certa Nostalgia Memórias De infância E tudo mais Tá E vai rendendo Tá Esse aqui São os primeiros De agosto Né É Traem Para mim Trazem Memórias Excelentes Tá Mas para começar Galera Para começar bem É o seguinte Tá Eu queria trazer Para vocês Uma edição Que eu consegui Vamos dizer Pode ser que é o lançamento Que você sabe Vários Depois dessa aqui Mas É uma voz Que eu estou acompanhando Galera Cara Eu estava lendo Esse aqui Hoje à tarde Cara É muito boa É edição Muito gostosa De ler É Tex Gold Além da qualidade De ser de primeira Essa aqui É edição Número 36 Tá Pode ser Número 36 Não Esse aqui Eu consegui Na Banca da Pelinca Tá Um abraço Um salve Amigo Igor Da Banca da Pelinca Tá Ó Edição Tex É Tex Gold Número 36 Com as histórias Do O Último Refúgio E Polícia Paz Cara Que história Boa Que história Boa De Crauzo Nise José Ortiz Mauro Bozzelli E Ernesto Garcia Seixas Tá Cara Que Muito show Olha o acabamento Que isso aqui Galera Linda Linda demais Linda demais É Tex Gold Tá Ó Ó Ó Último Refúgio Polícia Apache Cara São histórias De tirar o fôlego Eu passei o dia Hoje Lendo E são histórias E são histórias Muito boas Tiroteio O cara É É É Índios Né Índios É Apaxes Americanos Né Tramóias Na Você sabe Cara Cara Para começar Para começar Indicação Tex Gold Número 36 Quero conseguir A restante Tá Brevemente Vou trazer o restante Para vocês Aqui Para a gente Fazer a divulgação Para começar Bem Tex Gold Número 36 Ok Cara Isso aqui é Muito bom Quem não leu Ainda leu Tá Leia Perdão É Dica do Almanac Ok É Relação A formatinhos Galera Eu sempre Gosto Trazer Formatinhos Que eu Explico Que a galera Gosta Ó Ó Tem um montante Novo Montante Né É E trazer Para vocês Imensamente Com toda Alegria Que mais Uma coleção De Ricardo E Beos Está comprando Tá É Só Que está Me faltando Outro Um dia Eu trouxe A edição Número 1 De Super Powers E agora Só que estava Me faltando A edição Número 30 Tá É 30 De Super Powers É Uma história Com Super Homem Batman E Aquaman Quem matou Electron Cara Que Massa Olha Está completa A edição Número 30 A última Estava me faltando Ok E breve Brevemente São Deixa eu ver Quanto são Quais as páginas Cadernadinho Tá Amalax Não diz a quantidade De páginas Número 30 De 90 1990 Muito show Ó Está me voltando Arte Por conta De Argumento De John Strander E desenhos De Jeff Jeff E Siud 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 Sei lá Não conheço O O O Artista Mas era O que estava Me faltando Ok Super Powers Número 30 Brevemente Faria aí Um review Tá Fazendo Um breve Resumo De toda A coleção São 37 edições Da Super Powers Ok Muito boa Tá E com alegria É mais uma coleção Que está sendo completada Galera É Especial Essa aqui Eu consegui em Cebo Aquela ali Eu consegui na Rica Tá Uma dica É Lições conseguidas em Cebo Galera Do nada Você nos espera encontrar Aquela sensação boa Quando você encontra em Cebo É Especial Homem-Aranha E Casar Tá Sem páginas De ação Ó Fiquei Encontrei no Cebo Do nada Eu fui tocando A última olhada Às vezes Quando você Você vai Deixa eu dar Uma última olhada Quando eu olhei Achei Aqui ó Especial Homem-Aranha E Casar Tá Da Marvel Ok Então abriu Quando eu falo Eu escolhi Para vocês O nome do canal É uma vez Eu falei O motivo A gente sempre Fica muito feliz A gente encontra Uma Monarch E olha Que eu achei Também no Cebo Cara Uma Monarch Do Conan Galera Olha aqui Imagina a felicidade Que eu fiquei Uma Monarch De 132 páginas De ação Em dose dupla Tá Com histórias De Roy Thomas E John Cena Galera Olha aqui Essa capa aqui É fenomenal Muito boa Tá Estou lendo ainda Excelente Muito show Ó Adorei Ah Outro Reio rico Também Vou programar Vou Vou Fazer futuramente Vocês É um especial De Conan Tá Porque A variedade De Às vezes Eu fico Observando A variedade Que nós temos De um personagem Só Vários títulos De um personagem Só A riqueza Que tem Cara É muito Boa Se você considerar Que a nossa Primeira história Do Conan Foi trazida Para nós Em 73 Cara E ainda tem HQs Tem histórias Sendo produzidas Por ele Nisso Saiu vários títulos Vários formatos Vários acabamentos Hoje São de luxo Saindo Com histórias Antigas dele Então Vamos fazer Um montante E vamos fazer Um excelente E outros personagens Que também Ganharam o destaque Aproveitando A deixa Provovidas Pelas histórias Do Conan O Bárbaro E todo o estilo Outra história Que eu consegui Que eu consegui Reconsegui Leilão Olha aqui Fiquei muito contente Pela editora Abril As horas fáceis De Batman Evolução do homem Monsergo Da década de 40 A atualidade Tá No caso aqui A atualidade Isso aqui foi Saiu pra gente Nos anos 80 Tá Então Você veio Dos anos 40 Até O meado Dos anos 80 Ok É Ó Oitenta e Oitenta e oito Ok Então Isso aqui Não vou negar É Edição rara Raríssima Ela tem Deixa eu ver Quantas Páginas Total de Páginas Não diz Tá Só que é Um cadernadinho Parru Calabardinhas Enquadrado Só um detalhe Tá Uma observação Galera Eu consegui Isso aqui Em preço justo Tá Apesar que foi leisão Eu consegui Ela num preço justo Ok Só que há pouco tempo Atrás Um amigo Tentou fazer Fez a oferta Tentou vender Uma edição Dessa aqui Dividiu 50 reais Então Só que Na época Foi não Na moral É A edição é boa A edição é rara Mas ela não vale Esse valor E realmente Eu consegui Ela num preço Justo Tá Então Vamos aí Amigos Falo com vocês Amigos Revendedores Pense direitinho De fazer uma oferta Eu sei que Às vezes Vocês têm Uma edição Que vocês acham Que ela tem Um preço Que ela merece Que ela vale Mas não Sei lá Acho que Eu acho que Eu tenho Um senso De oportunismo Que elas pintam Nos vendidores Tá Graças a Deus Eu consegui Um preço justo Mas não tento Eu acho Que Alguns Chegam A níveis Absurdos De pedidas Nas edições Eu acho Que não dá Para isso Outra edição Rara Do Conan Tá Conan O Bárbaro Mistério Ação E Magia Super Aventuras Marvel Número 11 Galera Outra também Cara Vamos chegar E fazer Essa coleção Aqui Completa Vou mostrar Com muito orgulho Para vocês Galera Uma Lombadinha Quadrada E tal Na época Foi a pena A gente Pegou um tempo Depois Ele desmanchou Esse padrão E E Faz E passou Aquela Lombadinha Em canoa Com grampo Tá Mas eu gostava Tipo Aquelas Mais bem Conservadas Você mantém Ela fica Com o seu chá Porque Às vezes Alguns Descolam Tem aquele Os gastos Do tempo Que Alguns Soltam Outros Descolam Internamente Mas você Tendo O bom Cuidado Se O Dono Antecessor Que essa aqui Já é de segunda mão Peguei Leilão Também Se tiver Mais cuidado Manusei Você consegue Manter Ela Sua Integridade Da HQ Por mais Tempo Esse aqui Também Bem conservado Com sinais De tempo Mas É Muito Boa Super Aventuras Marvel Número 76 História Do Thor Com O poderoso Thor Fracassa E tem História Do Justiceiro Ok Vai ser Um Imenso Prazer Mostrar Essa coleção Aqui Completinha Capitão América Número 134 De volta A mansão Do Caveira Vermelha Ok Número 134 Super Homem Número 20 Pertinho Tá Pertinho Pertinho De completar Super Homem Esse aqui É edição Número 20 E Alguns Sinalzinhos De manuseio O ex Dono Passou Um Uma Caneta De marcou Deixa eu ver o nome Na frente Mas A gente Não deixa Pra trás Esse aqui É super Homem Número 20 Tá A interona Né Sem Sem Avaria Na lateral Né Só alguns Marcadinhos De caneta Mas É A gente Não perde O carinho No poema E Super Homem 122 Galera Destaque Super Homem História Desenhada Por Tom Blumet Tá É É É Uma sequência Que faltava Fechar Pra mim É Falta Agora Mais Os primeiros Números Super Homem Né Pra mim Brevemente Pertinho Está Pertinho Eu Fazer Um Review Também Completo Especial Do Super Homem Capitão América Número 55 Né Com os Famosos 30 Pontinhos As cartelas Número 55 Também Muito Bom Estado Ó Teirinha Tá Nem Uma Rasura Uma Aqui Outra Ali Mas É Coisa Do Tempo Né Mas Batman Da Abril Número 3 Acho Que Isso Aqui É A Segunda Série Ok São Histórias Desenhadas É Batman Ano 1 De Frank Meade De David Mazzucchelli Muito Show Porque Nostalgia Pura Né Batman Desenho Da TV Número 19 É A Vingança Do Dragão Ok E Que Brevemente Também É Pouca Edição Então Posso ter Um 20 Edições Se não Me engano Eu Vou Mostrar Completinho Para Vocês Também Tá A Traz Aquela Nostalgia Da Série TV Tá E Para Falar Nostalgia Galera Recentemente Recentemente É Tem Buscado Edições Que Não Lembram Tá Às Vezes Eu Gosto De Tocar Sessão Com Vocês Que Tem Edições Que Nos Trazem É Boa Memória Né As Vezes Fala As Primeiras Edições Que A Começou A Ler Era A Turma Na Mônica Disney Então Alguns Clássicos Da Turma Na Mônica Eu Tô Resgatando Aí São Histórias Que Te Deixam Faz Você Esquecer Tira O Dia-a-Dia Do Serviço Dos Problemas Né Faz Você Até Rir Né Esse Aqui É Clássicos Do Cinema Turma Na Mônica Cascão Porca Porca Né Muito Show Isso Aqui Já é Pela Panini Muito Baneirinho E E E Alguns Mensais Da Panini Esse Que Eu Ganhei Como Brinde Meio De Uma Das Compra Do Chico Bento Né E Edições Uma Da Panini Já Pela Panini Também Do Cebolinha Amanac Do Cebolinha Todos Almanacs São Muitos Recebidos Né Formaram Parte Nós Colecionadores E Uma Do Chico Bento Que É Editora Globo Né Galera Essas Edições Da Turma Da Mônica É Pela Bril Principalmente Pela Abril E Pela Globo Pela Globo São Também Raridades É Disney Pela Abril Também Artigos Raros Aqui Muitos Foram Republicados Mas Eu Acho Que Melhor Chico Bento Edição Número Deixa Ver O Número Dela Aqui Ela Tem Números Altos Eu Saio Vários Números Não Consegui Ver O Número Aqui É Chico Bento Edição Número A Globo Ok Voltando Marvel DC Homem Aranha Número 7 Uma Nova Vida Para Peter Park Tá Essa fase Aqui Foi Nas Primeiras Edições Ela É Maior Né Maior Que É Do Formato Americano Tirar Aqui O Laterna B De Exemplo Né Primeiras Edições Da Panini É Nessa Vem Um Destaque Vem Várias Capas Por Jim Campbell Scott Campbell Fazendo Capista E A Maior Parte Das Histórias Desenhadas Por John Romita Junior Com Sagas Importantes Do Homem Aranha Ok Muito Bonito Aqui Tá É Edições Que Eu Estou Correndo Atrás Também Porque Nessa Fase É Um Erro Meu Acho Que Eu Deveria Ter Acompanhado Simultaneamente Eu Tava Com Muito Até Eu Falei Com Meu Amigo Um Amigo Meu Que Ultimate E Perdi Um Foco Das Primeiras Edições Do Homem Aranha No Universo Normal Pela Panini Então Agora Estou Correndo Atrás Para Completar Deixa Eu Ver Aqui Universo DC 952 Edição 29 Fiz O Especial Para Universo DC Para Recente Para Vocês Quero Também Fazer Completo Essa Capa Aqui Do Aquamento Eu Tinha Fal Do Da Foi Feita Uma Revitalização Do Aquaman Em Frente Van Reis Após A saída Do Van Reis Ficou Um Pou Peletier Eles Estavam Da Hora Essa Capa Aqui Dele Um Tubarão Lançando Por Cima Dele Ficou Muito Show Muito Maneiro Águas Sangrentas Você Tem Histórias Da Mulher Maravilha Flash Caçadora Ok Histórias Da Terra 2 Super Girl Tá Ó A Quarta Capa Aqui Não vou Abrir Pra detalhar Senão Vão Ficar Um Mais Raridades Galera Simpsons Pela April Edições O Simpsons Se Quer Edição Número Número 10 Tá O Malvado O Malvado Flanders Maneiro Tá Eles São Raríssimos Mas Também Difícil De Conseguir Agora Recentes E Nós Temos X-Men Extra Número 25 Que Esse Aqui É Conseguido Em Ciro É A Investida Final Tá É Aqui Tem Um Título Na X-Men Extra Dos Exilados Outro Título Também Outro Review Que Tá Aí Bota Na Lista Aí Nós Fazemos Um Especial Da História Dos Exilados São Muito Interessantes Gostei Muito Dessa Fase Também Outra Coleção Completa Galera Tendo os primórdios Tá O primórdio Da Do Almanac Coleções Nós Temos Um Review É Um Com Muito Orgulho Afirmo Dizer Que É Um Dos Reviews Mais Visualizados Do Almanac Coleções Quem Quiser Resulatar Volta Lá Quem Não Viu Que O Filho Especial Do Reinado Sombrio Tá E Me Faltava Uma Edição Não Faltava Não Falta Mais É Reinado Sombrio Número Doze Tá A Verdade Por Trás Dos Fatos Tá Essa Capa Aqui Do Norma Osborn Segui na Rica Tá Porque Osborn Osborn Tá Galera Ó É Odisseia Galera Odisseia Do Almanac Coleções Ok E Uma Galera Uma Burrada Que Eu Fiz Agora Alguns Tempos Atrás E Eu Tô Nunca Tarde Né Pra Consertar Certos Erros E Eu Tive Na É Na Banca Na Mão Comprei Na Banca Quem Lembra De Witch Grade Tá Minissérie Acho Três Ou Quatro Edições Ok Eu Tive Que Comprei Na Mão Eu Olhei Na É Pulei Li Li Aí Eu Não Não Vou Ficar Primeira Impressão Não Me Agradou Eu Vou Levar No Sebo E Troquei No Sebo Cara Que Repedimento Que Me Bateu Na Moral Aí Eu Quero Completar Voltei Resgatei Se Que Eu Consegui Dar Pela Rica Tá Arte Do Nosso Saudoso Michael Tanner Tá Com Autoria David Wall E Brian Arbery E Texto De David Wall E Desejo Do Nosso Saudoso Michael Tanner Whitt Braid Galera Muito Show Aqui É Cada capa Cada edição Brilhantemente Depois Né Dessa Minissérie Depois Dessa Minissérie Ela Passou A Ganhar Um Ela Ganhou Uma HQ Própria Com Não Própria Né Que Ela Dividiu O Título Com The Darkness Ok The Darkness Passou A ser The Darkness E Witch Bridge The Darkness Começou Solo E Depois Passaram A Dividir A Mesmo The Dark E Witch Bridge Ok É Edições Mensais Galera Tá Novas Tá É Lanterna Verde Galera Começou A Era Grant Morrison Com Lanterna Verde Galera Cara Muito Muito Show Ok É Tipo Tem Toque Né De Imaginação Você vê Que Os caras São Bem Viajantes Mas Não Fica Sem Noção Fica Interessante Né E Agora Com Lanterna Verde Ele Teve Ele Revolucionou As Histórias Do Homem Animal É Da Patrulha Do Destino Perdão X-Men E Agora Não Ficar Para Trás Ele Fez Policial Intergaláctico Ó É De Grant Morrison E A Leah Sharpe Na Arte Ok Bem Viajante Galera Bem Diferente Tem Você tem Lanternas Vezes Aqui Muito Loucos Muito Diferente Tem Um Que é Um Vírus Tá É Um Vírus Que é Integrante Da Toca Do Lanterna Verde Um Vírus Intergaláctico Tem 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 Que é Que é Um É Uma Espécie De Humanoide Ser Vivo Que é Parte Dele É Um Vulcão Vivo É É Uma História Muito Louco Mas Não Perde A Noção É História É Bem Diferente Tá Esse Vírus Ele Ataca Ele Age Como Tipo O Ataque Dele Se Deixando Suas Vítimas Doentes Né As Adversas Vítimas Não Adversários Doentes Né Para ele Poder É Um Dos Membros Do Antena Verde É Muito Interessante São Várias Formas De Vida Diferentes Nessa História Então Tira Um Pouquinho Sai Um Pouquinho Os Personagens Da Antropa Antena Verde Sai Um Pouquinho Dessa Zona De Conforto E Nos Traz História Bem Diferente Tá Essa É Antena Verde De De Grant Morrison Tá Espero Conseguir Acompanhar Todas As Edições Essa Primeira Edição Que Eu Consegui Eu Gostei Muito Ok Policial Intergaláctico É Batman Número 28 Ok É A Fase Né Da Do Batman Perante A Depois Da Fossa Né Depois De Tomar Pé Na Bunda Da Mulher Gato Então É A Parte Cortina Fossa De Número 28 Superman Número 5 Né Da Fase Do Benz Ivan Reis Galera Tem Tem uns Destaques De Ivan Reis Que eu gosto Quando ele joga Nas artes Deles Que é Muito Interessante Que É Um Personagem Quem Lembra Desse Personagem Aqui Galera Eu Achei Isso Aqui Muito Interessante Quem Lembra De Superman Da Fase De Christopher River Superman Número 4 Super Homem Número 4 Né Que é Feito Um Clone Dele Pro Lex Luthor Ele Frente A Esse Clone Esse Cara Aqui Ele Participando Da História Tem Uma Breve Participação Dele Aqui Na Zona Fantasma Eu Achei Muito Interessante Galera Ivan Reis Tem Essas Coisas Teve Edições Do Da História Dele Por Exemplo Na Guerra Dos Anéis Do Anstalo Lanterna Verde Ele Ele Colocou Um Predador Fazendo Parte Da Tropa Da Tropa Sinéspera Na Saga Rantanagar Ele Colocou Personagens Da Warner Fazendo Parte Da Tropa Dos Tanagarianos Nós Tínhamos O Homem Passa Nós Tínhamos O Falcão Azul Fazendo Parte Das Tropas Dos Tanagarianos Muito Interessante E Temos Também Deadpool 2005 De Mark Bagger Muito Louca Essa História Muito Doida Mas Muito Maneiro É Sangue Porrada Espadada Para Tudo Quanto É Lado O Posto De Maneiro Isso É Para Você Ler No Risado Também É Outra Leitura Que Cabe A Tira Mark Bragg Curly Burn No Roteiro E Desenhos De Mark Bagger É Outra História Também Que Seria Cair Na Gargalhada Cara Que Maneiro Tira 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 Bomba Facada Espadada Para Tudo Quanto É Lado Acabamento HQ Muito Boa Tá Esse Novo Padrão Da Panini O Material É Capazinha Cartonada Mas É Um Acabamento Melhor Tá Mais Fino Tá Ela Tá Saindo E Chegando Para A Gente Por Exemplo Essa Aqui Sala 10 90 Né Ela É Mais Fina Mais Cara Mas O Acabamento Dela É Muito Bom Ok Fininha Tá Bombadinha Zinha Canoa Essa É Deadpool Número 5 Ok É Relógio Do Juízo Final Número 3 Alianças São Sendo Feitas É Personagens Que Se Considerado Mortos Que Foram Mortos Da Fase De Watchmen Foram Trazido De Volto Ok Sem Daquilo Da Spoiler Mas Tão Sendo Trazido De Voltos Tá É Tem Aí Um Tem Uma Participação Do Doutor Mahaka Nisso Ok Ó Relógio Do Juízo Final E Pra Você Ler Um Pouquinho Que Você Rir Fala Rir Galera Que Eu Achei Também Ó É O Casamento Do Deadpool Cara Isso Aqui É Uma Comédia Cara O Casamento Dele É Muito Comédia E Essa Capa Aqui Ó Ficou Muito Bonita Tá É É Muito você chega, há muito show, muito comédia, o casamento dele, roteiro de Jerry Duncan e Brian Posey, ilustrações de Scott Cobris e Michael Hantorff, muito show, lombadinha quadrada, capa duro, não saiu tão caro, mas vale a pena, ser rico o tempo todo, ele é muito comédia, galera, ele é muito comédia, ok, e para finalizar, galera, uma história que eu achei interessante, eu trouxe, história do Desaviador, com ilustrações de José Luiz Garcia Lopes e roteiro de Adrian Helfer, tem que ser uma verificada, tá, eu gosto muito de todas as edições desenhadas por José Luiz Garcia Lopes, eu achei interessante, uma história do Desafiador, aqui, ó, saiu um pouco das histórias dele, por isso que eu quis trazer e fazer parte desse paninho, tá, muito show, ok, e galera, hoje, esse é o review de hoje, tá, espero que tenham gostado desse final de semana aí, domingão, diz os pais, ok, ó, muita coisa boa, muita coisa nostálgica, muita coleção sendo concluída, ok, e muitas outras irão ser concluídas, falamos aí futuros especiais com todas as edições que foram concluídas no Almanax e coleções, cara, quem se inscreveu, galera, se inscreva, vamos fazer parte aí, um especial aí, do Almanax e coleções, ok, galera, eu vou encerrando por aqui, tá, vou juntando aqui, ó, tá, ó, esse montante, tá, são as primeiras aquisições de agosto, eu vou encerrando por aqui, quem se inscreveu, galera, se inscreva, vamos fazer parte da família Almanax e coleções, ok, ó, um abraço a todos e até mais.